Fala, galera! Tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Gustavo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre índice de Breton, tá? Antes de a gente começar, tenho um recado para te dar. É bastante importante que você está estudando para o concurso para a gente contar de saúde, a gente endemias, a gente combate ao vetor, enfim. Eu tenho um material bem bacana que pode te ajudar aí nos seus estudos, tá? É um material que custa R$10, R$15, R$20. Tem questões de português, tem questões específicas, tem parte teórica também, que é na parte de apostila. Enfim, escolha o modelo como que você quer, tá? Meu e-mail e meu WhatsApp vão estar aqui na descrição do vídeo ou no final também desse vídeo, tá bom? Então, é um material bem bacana, é para complementar os seus estudos junto com os vídeos que eu posto aqui no YouTube, beleza? Feitas devidas considerações, vamos lá, vamos falar sobre esse índice, tá? O índice de Breton, como está escrito aqui, ele é o índice mais comumente utilizado, tá? Ele é utilizado aonde? Nas pesquisas com as larvas, né? Que normalmente ele é utilizado no Lira. O Lira é o levantamento de índice rápido do Aedes aegypti. E a gente, por experiência própria, é um levantamento muito eficaz, tá? Ajuda bastante. E o que ele leva em consideração? Ele leva em consideração o número de recipientes positivos, ou seja, recipientes quando a pessoa não só encontra água, mas encontra água com larva, tá? Normalmente é o que é utilizado, tá? Sendo esse número contra o número de imóveis pesquisados, embora também não leve em conta a produtividade dos diversos tipos de criadouros, tá? Assim sendo, ele é corrigido de forma que o resultado seja sempre expresso para 100 imóveis, tá? Então, vamos lá. Ele pega, a pessoa vai fazer a inspeção, aí ele encontra o recipiente com água. Esse imóvel, essa recipiente vai ser anotado, talvez para a ficha do Lira, mas para o índice de vetor ele não vai ser considerado, tá? O que vai ser considerado? O recipiente com larva. Esse número vai ter uma contrapartida em relação aos imóveis pesquisados, tá? Aí, você coloca aí, dentro do índice de vetor, no I, que é representado pelo IB. O número, né, de recipientes positivos, né, 2, 5, 50, vai depender do tamanho da sua cidade, contra o número de imóveis pesquisados, né? Tá vendo na fórmula aqui? Aí, foram visitados 100 imóveis, tá? Aí, você divide esse número, né, a quantidade de recipientes positivos versus os 100 imóveis, por exemplo, e desse número você multiplica por 100, para dar um resultado do quê? Por exemplo, ah, durante a pesquisa foram feitos o quê? A cada 100 imóveis, 2 tinham foco de larva, tá? Esse número, gente, ele é muito importante para determinar se daqui 2, 3 meses, aquela cidade, aquele município vai ter uma epidemia de dengue ou não, tá? E vai por mim, gente, quando é feito de uma maneira correta, de uma maneira adequada, o resultado vem, principalmente aqui na minha cidade, quando a gente deu a emissão de alerta de que poderia ter uma epidemia, o prefeito ignorou, enfim, é complicado. Mas aí vem a questão política, a questão de não dar o crédito em si para a pesquisa, mas na prática é um índice que funciona muito, tá? Então tem que ser valorizado, beleza, gente? Então é isso, é de uma maneira, assim, bem educativa, bem tranquila, tá? Para que vocês entendam, não é um índice difícil de ser entendido, mas requer uma atençãozinha aí, principalmente na fórmula, tá? Para vocês não esquecerem e saírem bem aí na prova, caso vocês tenham essa dúvida. Beleza, gente? É isso. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.